E aí, tá precisando de uma conta digital que é fácil de usar e não tem cobrança de taxas? Então fique ligado na dica de hoje sobre a conta digital PAN. Você não precisa mais enfrentar filas e nem toda aquela burocracia dos bancos tradicionais. Pelo seu celular, você pode abrir a sua conta e acompanhar tudo de onde estiver e quando quiser. Além de ser livre de taxas, ainda tem alguns benefícios interessantes. Assim que você abre a conta, já tem crédito disponível para você, sujeito a análise. Outro ponto interessante também é não gastar internet do seu celular. Você navega à vontade pelo aplicativo do PAN. O melhor, como já falamos, é não ter que pagar taxas para usar a conta. Além disso, você tem até 30 transações de graça para aproveitar os serviços. Com a conta digital PAN, você pode ter um cartão de crédito sem anuidade para fazer suas compras onde quiser. Se a grana apertar, você conta com limite emergencial, se aprovado pela análise de crédito. E aí, quer abrir a sua conta digital do PAN? No site da Fora você encontra mais informações sobre como fazer isso. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente. Nos sigam nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos. E aí, quer Freedom. E aí, querida?